Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindas e bem-vindos ao Sinapse CL desta sexta-feira, dia 27 de outubro de 2023. Boa noite, César Calejom, tudo bem? Boa noite, Robson, tudo bem? Boa noite para a nossa comunidade linda, é isso aí, vamos lá. Vamos lá, posso chamar a convidada? Vamos chamar então Vera Iaconelli, que é psicanalista e mestre em psicologia pela Universidade de São Paulo, a famosa USP. Vera, seja muito bem-vinda ao nosso Sinapse, tudo bem? Tudo bem, um prazer estar com vocês, Roberta e César, legal. Obrigado, querida, obrigado por aceitar nosso convite, é uma honra para a gente, vamos lá. Vera, o seu último livro, o Manifesto Antimaterialista, está entre os três livros de ficção mais vendidos no Brasil, queria muito iniciar nossa conversa falando sobre ele, apresentando o seu livro aqui para a nossa audiência. Então, o Manifesto Antimaterialista, ele vai mostrando a questão da ideologia da maternidade na atualidade. O maternalismo é uma ideia da sociologia, da história, que fala de uma forma que a sociedade encara a maternidade, que vem se arrastando aí desde o século XIX até agora, e que vai se tornando cada vez mais anacrônica e levando a maternidade ao colapso. Então, eu brinco que é um manifesto antimaternalista, ou seja, ante uma certa ideologia, pró-parentalidade, maternidade e cuidado com as próximas gerações. Então, não é contra a maternidade, mas uma tentativa, inclusive, de salvar as condições do cuidado para as próximas gerações. E o que você traz em termos de... Existe uma certa romantização do que é a maternidade? Qual que é o cerne da tua abordagem nessa ocasião? Então, existe uma romantização da maternidade que começa na passagem do século XVII para o século XVIII, no qual se vai pensando que a maternidade é a grande função das mulheres, ser mãe é tudo o que elas desejam, que existiria o instinto materno, a gente consegue localizar em que momento se inventa essa pseudo-categoria da ciência, que é o instinto materno, para ser usado por questões políticas e econômicas nesse momento histórico, para deixar todo o cuidado com a próxima geração, ou seja, com a prole, com as crianças, colocada sob a responsabilidade das mulheres e desincumbir o resto da sociedade. Para construir isso daí, foi se criando uma ideia de que as mulheres são acima de tudo mães, que a boa mãe é uma mulher, uma pessoa boa, que existe um instinto, então toda uma romantização, que o amor pelos filhos é incondicional, então tudo isso foi uma criação histórica que vem se arrastando até hoje, prejudicando a gente de várias formas. Também dizem que amamentar é uma delícia, mas não é isso que as minhas amigas dizem também, existem vários mitos aí da maternidade que precisam ser quebrados, porque a realidade é bem diferente e a gente tem que se preparar para a realidade, porque a ilusão te deixa cega, né, então você não vai estar preparada para aquelas situações. Eu não sou mãe, Vera, mas eu tenho amigas, mães, eu sou tia e eu acompanho, né, muito porque, enfim, é sempre uma surpresa quando eu ouço as minhas amigas, né, enfim, contando ah, errou, eu imaginei que fosse assim, é tão diferente. É um pouco mais pesado. Ai, dói, ai eu fiquei, eu tive deprê depois, ai o meu corpo também não voltou, enfim, existem questões, né? É, agora posso emendar uma que eu acho que é muito boa, o seguinte, eu venho, Vera, de uma casa de psicólogos, então a gente sempre teve essa discussão, o que diz, por exemplo, acerca do termo instinto. Na psicologia isso é muito debatido, o que é instinto, etc e tal. Então você tem behavioristas, você tem cognitivistas, você tem Vygotsky, você tem históricos culturais, um monte de gente que te diz um monte de coisa acerca do termo, do que é instinto. E você mencionou algo na tua fala que você já deixou entendido, que você disse no teu trabalho que não existe instinto materno, né? E isso vai ao encontro, por exemplo, do que, de debates que eu tive dentro da minha casa, por exemplo, minha mãe também é doutora em psicologia e ela me diz a mesma coisa. E às vezes eu paro pra pensar e eu gostaria de ouvir a tua reflexão, Vera, e eu vejo que existem, por exemplo, criaturas na natureza que demonstram uma espécie de afeto com a sua prole e que não são criaturas que são histórica e culturalmente constituídas. Isso não é uma espécie de instinto? Claro, dado toda essa questão que eu salientei previamente, considerando o cuidado que a gente tem com esse termo. Mas não existem, por exemplo, animais na natureza que apresentam uma espécie de instinto, de cuidado com a sua própria prole? Os dois trazem questões muito interessantes, né? Primeiro pensar assim, não existe instinto materno entre seres humanos. Existe instinto materno ou instintos de preservação da descendência. Então nem sei se a gente poderia dizer se são maternos e ou paternos, porque aí, a depender da espécie, cada um vai ter a sua programação, porque o instinto é uma espécie de programação que serve para toda a espécie, né? E quando a Roberta traz o exemplo da amamentação, que é a coisa mais básica entre mamíferos, por exemplo, a gente percebe que a amamentação entre humanos, ela tem que ser transmitida e tem que ser ensinada. Por isso que ela parece sofrida e pode ser muito sofrida e levar ao adoecimento, porque você não vem de fábrica esse reflexo de amamentar, você tem que aprender sim, tem muita técnica. Uma amamentação pode, no primeiro momento, ser prejudicada por uma pega errada. Então as mulheres que já têm experiência com amamentação têm que ensinar e facilitar para as que estão aprendendo. Isso você não vê, por exemplo, entre porcos, entre cachorros, existe ali todo um automatismo instintual que permite que o cachorrinho que mal nasceu já encontre a mama e a cadela, a porca, fiquem ali à disposição para fazer a sua função. Então o problema é que todas essas competências, nós como mamíferos, nós até temos, mas nós fomos atravessados pela autoconsciência e pela linguagem. E isso trouxe uma série de benefícios, mas ao atravessar a nossa experiência subjetiva, nós perdemos essa predisposição instintual. E tem como provar, porque de um jeito simples, acho que no livro eu me estendo bastante sobre esse tema, mas veja, um instinto é alguma coisa que está dado para toda espécie. Então a gente não tem isso. De uma cultura, de uma época, de uma população, de uma família para outra, as reações diante da necessidade de amamentar se modificam completamente. O instinto de preservação está, mas a gente é a espécie que mais transa fora do período fértil. Os animais, eles transam só no cio das fêmeas. A gente não, a gente evita o máximo, a gente criou medicação para não engravidar. Então a gente tem uma sexualidade recreativa que é própria do humano, que é atravessada por fantasias inconscientes, que é atravessada por uma série de questões. Então aí que a questão que a gente não tem o instinto, ele não é preponderante. A linguagem atravessa. Então o amor que a gente constitui pelos filhos e entre nós é um acontecimento que pode existir ou não, não está dado de fábrica. E esse é o grande mérito, porque se a gente é amado pelos nossos pais, pela nossa mãe, se a gente ama os nossos filhos, isso foi uma construção do laço afetivo. E não algo que, bom, está programado, então dane-se, né? Se está programado, que valor que tem? Está dado de fábrica, não tem grande mérito, não? Maravilhosa a tua explicação. E Vera, vou virar um pouquinho a pauta e falar um pouquinho sobre a polarização política, que é um tema aqui do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Quem não vive, quem não brigou, quem não fez as pazes, quem não se irrita, enfim. Eu queria entender com você de que forma a psicologia pode ajudar a gente a navegar nesses momentos mais difíceis, mais ásperos, em que o diálogo é cada vez mais inexistente, hein? Então, a polarização, ela foi fomentada. A gente já tem muita dificuldade de sustentar o contraditório, de sustentar aquilo que o outro fala, que me confronta comigo mesmo, ou seja, que fere meu narcisismo, porque eu acredito em uma coisa, a pessoa acredita em outra, ela fala o que ela acredita, me desdiz, e eu posso ficar ferida narcisicamente, ter que defender minha posição, ou posso falar, bom, tá, você pensa assim, eu penso assado, sustentar o contraditório, né, mas a nossa tendência é muito infantil, né, o Freud vai dizer, a infância passa, o infantil permanece em nós eternamente, o inconsciente, ele é o infantil, então a gente é, a gente tem birra, a gente tem inveja, tem ciúmes, a gente briga com os irmãos com 50 anos, como se tivesse 3 anos de idade, isso é perene em nós, só que a gente vai aprendendo a lidar com isso de formas mais, digamos, civilizadas, mais produtivas, menores, destrutivas, então existem momentos históricos nos quais essas nossas tendências mais infantis, inconscientes, vão sendo manipuladas, então toda a questão da política, por exemplo, manipula profundamente, né, os nossos medos, as nossas fantasias, as nossas inseguranças, as nossas fantasias onipotentes, então o Brasil vem vindo e o mundo também, também a partir das redes sociais que exploram muito isso, né, os likes são para grandes emoções, né, de raiva e de amor, de paixão, de comoção, então tem uma exploração dessa condição afetiva humana, né, que o Safatle vai chamar de política dos afetos, que é uma manipulação dessa nossa tendência a polarizar, então com as redes sociais eu vou me juntando no polo que me interessa, faço ali uma ganguezinha e deixo de fora o polo que não me interessa, e é o contraditório, não vira contraditório que pode ser discutido no nível da democracia, vira oponente, vira inimigo, vira errado, então você vê, tem toda uma manipulação de alguns mecanismos inconscientes nossos em jogo nessa polarização, e a gente vai ter que desfazer esse monstrengo, que foi esse gatilho que foi criado principalmente com as últimas eleições, né, incrementado pela internet. E falando em likes, só um parêntese aqui, a Netflix agora tem gostei muito, né, ou seja, dois joinhas, assim, do filme que você gosta, exatamente, é um double like, assim, não é um basta de gostei, é gostei muito também, tomara que isso não venha para as plataformas das redes sociais. Vera, tem, recentemente aí, criou-se uma polêmica ao redor do livro Que Bobagem, da Natália Pasternak, no qual ela critica, entre outras coisas, a psicanálise como uma pseudociência. Ambos os autores, a Pasternak é uma figura que eu respeito, quero deixar isso claro. Principalmente no momento, né, da pandemia. Isso, pandêmico, ela foi muito gentil, ela colaborou comigo no meu segundo livro, então, só para deixar bastante claro, nessa ocasião, muito respeitosamente, eu discordo do que ela está propondo no livro Que Bobagem, e entre outras coisas, ela classifica a psicanálise como uma pseudociência, eles fazem algumas colocações fortes, considerando a Freud, que Freud seria uma espécie de charlatão e tal. Eu, muito respeitosamente, discordo, coisas importantíssimas, principalmente no que diz respeito a estabelecer o que é o aparelho psíquico e tudo isso. Como é que você vê essa questão, Vera? Não sei se você chegou a ler o livro da Pasternak e gostaria que você avaliasse essa proposição dela. Jogou a batata quente para você, Vera. Maravilhoso, maravilhoso. Olha, César, eu fiz muito, eu pensei muito se eu ia usar a coluna como psicanalista para me haver com essa questão, né? Porque eu acho que quando você responde a isso daí, você acaba alçando esse livro à categoria de interlocutor. E na minha coluna eu deixo muito claro que eu não acho que esse livro tem nível para ser uma interlocução da psicanálise. A psicanálise tem muitas interlocuções de altíssimo nível, tem muita pesquisa, saem nas revistas mais importantes de ciência hoje do mundo. Essa discussão, a psicanálise é ciência, que tipo de ciência? Porque não tem uma, não tem um modelo de ciência. O próprio campo da ciência está em planeio de discussão do que a gente considera ciência, né? E dentro deste campo do que a gente considera ciência, todos os estudos que são feitos para entender a eficácia, o que pode ser controlado, o que não pode ser controlado, o que pode ser provado, o que não pode ser provado. Isso está sendo discutido há décadas, com gente de altíssimo nível, né? Que traz ali, nas revistas que são consideradas por todos os cientistas do mundo, as revistas mais importantes, né? The Nature e outras, tá? Então aí vamos lá. Como é que você vai ter um interlocutor que já começa no título, dando já o diagnóstico e colocando a psicanálise como uma bobagem? Aí já complicou, né? Porque é um título pegajoso, é um título que foi feito para vender livros, já já começa uma questão sobre qual é a qualidade de interlocução que você tem ali se o livro tem um título totalmente para a venda. Segundo, na hora de discutir esse tema, essa discussão foi feita entre os autores, um jornalista e uma cientista que nos ajudou muito durante a pandemia, mas ok, né? Isso acho que o mérito não foi tirado ali, e outros jornalistas que não têm conhecimento, não tem que ter conhecimento nenhum de psicanálise, tá? O único debate que eu vi de um dos autores, o Orson, no caso, com um psicanalista que estuda, inclusive, a questão da ciência, questão das ciências em relação à psicanálise, foi um que saiu na Unicamp com o Mário Eduardo Costa Pereira, um cologa nosso, que é maravilhoso, a gente também tem o Paulo Bir, que é um cara que escreve ciência e psicanálise, são pessoas debruçadas, e nesse debate, quem tiver a curiosidade de ver, veja lá na Unicamp, o debate entre o Orson e o Mário Eduardo Costa Pereira, discutindo o livro Bobagem, que a gente já está chamando o livro pelo nome, é uma bobagem esse livro, ele se autonomeou ali, porque o Mário vai mostrando todas as pesquisas e perguntando para esse autor se eles tinham estudado isso daí, e as respostas são não, não e não. Então, desculpa, para a gente discutir alguma coisa, tem que ter um certo nível básico da conversa, você não pode chegar, e no fim eles acabam dizendo que, ah, mas a gente publicou uma coisa que os americanos já publicaram, que tipo de resposta é essa? Então, se pegou nos Estados Unidos, vai pegar aqui também, vamos vender livro e tudo bem? Então, assim, desculpa, eu acho que, eu não acho que tá, é uma interlocução altura, e as interlocuções altura são muito, mas muito bem-vindas, e estão sendo feitas por vários estudiosos no mundo inteiro, né, e a gente tem aí, só para trazer os royalties para o Brasil, Cidarta Ribeiro, Mário Eduardo Costa Pereira, Paulo Bier, e outros, basta pesquisar, se você vai escrever um livro sobre uma coisa, eu sugiro que faça a lição de casa. Boa. Vera, ontem a gente recebeu o Kairi Jay, o DJ dos Racionais MCs, aqui no Sinapse CL, e a gente falou muito sobre a periferia, né, a gente falou muito como a periferia se sente excluída, né, da sociedade, abandonada, não olhada. E eu queria aproveitar você aqui hoje para te perguntar quais são as implicações psicológicas da desigualdade na vida dessas pessoas, hein? Então, a gente tem uma preocupação, existe toda uma psicanálise brasileira, né, do qual eu me orgulho muito, porque é uma psicanálise que resgata a psicanálise de 1920, lá atrás, quando o Freud e os seus discípulos estavam interessados em saber o que fazer com quem estava voltando da Primeira Guerra Mundial, destroçado, traumatizado, as famílias traumatizadas, as crianças traumatizadas, como atender aquela população toda, que se tornou carente, né, numa Europa quebrada, e eles vão pensar numa psicanálise para todos, uma psicanálise que talvez pudesse até ser oferecida como saúde pública, né, então isso já está no DNA da psicanálise, depois com a Segunda Guerra, esse grupo é dispersado, a psicanálise se torna cada vez mais elitista, porque eles vão para países onde tudo que é pensado coletivamente é entendido como comunista, né, até que a gente chega na América Latina, com as preocupações que a América Latina tem, com a questão da colonização, e a gente chega no Brasil, e o Brasil hoje tem uma psicanálise jovem, extremamente engajada nas questões interseccionais, ou seja, nas questões das opressões por raça, por gênero, por classe social e outras, né. Então, nós temos, não dá hoje para ser psicanalista no Brasil, olhar para o teu lado e perceber que você só tem colegas brancos de classe média alta, estudando junto com você, nas universidades, atendendo junto com você pessoas brancas de classe média alta, não dá para a gente encarar isso sem se constranger, sem se envergonhar. Então, existe todo um movimento hoje na psicanálise, de formação de psicanalistas negros, de atender as pessoas periféricas, brancas ou negras, enfim, de atender pessoas trans, sem patologizar a experiência e orientação sexual delas e as identidades outras, né. Então, a gente tem um movimento de reconhecimento do sofrimento próprio das pessoas que vivem em situação, atravessadas por fenômenos que, normalmente, a classe média, média alta não é atravessada. Então, eu quero só fazer uma observação, Roberta, que é assim, os sujeitos, nós sujeitos, cada um de nós, nós sofremos, os sofrimentos não são medidos, tá. Mais sofrimento, mais sofrimento, quem perde um filho, não importa em que condição perde, porque tem uma dor ali incomensurável, por exemplo, só para dar um exemplo, tá. Mas, as pessoas estão submetidas a fenômenos diferentes. Eu não sei o que é passar fome, eu não sei o que é ter o risco de ter um filho retirado pelo Estado, porque eu sou pobre, e o Estado decide que, porque eu sou pobre, eu não posso levar aquela maternidade adiante. Eu não sei o que é morar numa periferia e ter uma pessoa me seguindo cada vez que eu entro numa loja, achando que eu vou roubar alguma coisa, ou ter medo da polícia. Isso, para mim, não existe no meu dia a dia. Então, eu sou submetida a fenômenos diferentes dessas pessoas. E a gente tem que estar letrado, sensibilizado, conscientizado, para poder escutar essas pessoas no consultório, seja um consultório de rua, seja um consultório dentro do, né, do espaço mais privado, sensibilizado e alerta para esses fenômenos, para saber como é que aquela pessoa, na singularidade dela, se virou com essas questões que não me pertencem, pertencem ao campo de fenômenos delas. Então, eu acho que são sofrimentos atravessados por fenômenos diferentes, e a gente tem que observar, porque essas pessoas são extremamente invisibilizadas, e isso já é um sofrimento em si mesmo. Posso só emendar e fazer uma pergunta, Vera? Mas, essa psicanálise, essa terapia, ela é acessível para essas pessoas? Boa, Roberta. É isso que a gente está batalhando dia e noite para conseguir, né, quer dizer, os institutos de psicanálise, tardiamente, se conscientizaram, por exemplo, que eles não tinham cotas, as universidades têm cotas, por que a gente não tem cota, né? Quer dizer, então, lá no Instituto Geral de Psicanálise, a gente tem um grupo de ações afirmativas, que trabalha com os optantes, que trabalha com cotas, 30% das nossas vagas são para cotistas, então, e agora os institutos também estão começando a se virar, então, na medida em que você tem mais psicanalistas negros, mais sensibilizados por essas questões, mais uma rede de acesso a essas análises, você vai fazendo todo um circuito de possibilidade de atender a população, mas eu vou dizer mais uma coisa, gente, não vamos nos iludir, a gente poderia ter, é, todo mundo acesso a todos os psis que existem hoje, ainda ia faltar psi, porque o estilo de vida que a gente leva é tão insalubre, que a gente está partindo do pressuposto de que todo mundo precisaria fazer uma análise, o que não é verdade, tá? A gente precisa começar a mudar os modos de vida que a gente tem, quer dizer, a psicanálise não vai resolver o problema da periferia, o problema da periferia é um problema político, que a psicanálise até tem que se engajar, mas ele tem que ser resolvido realmente ali, né? E a gente está correndo atrás de oferecer para cada vez mais pessoas o tratamento, como foi preconizado pelo Freud lá há mais de 100 anos. O SUS não atende, né? O SUS não entra nesse pacote. Tem também no SUS. Sim, você tem CAPES, AD, que trabalham com pessoas com problema de adição, você tem CAPES que trabalha com a infância, o CAPESI, você tem vários instrumentos, o SUS é maravilhoso, o SUS, ele só precisa ser fomentado, ser apoiado, a gente não precisa mexer no modelo do SUS, a gente precisa injetar ali energia, gasolina, porque o carro é um Mustang, para quem gosta de Mustang, tá? Mas você só precisa pôr gasolina lá, porque ele é maravilhoso, tem psicanálise, tem psicólogo, sim, fazendo coisas muito lindas no SUS, mas com recursos péssimos, né? Vera, eu queria ouvir um pouco a respeito das principais influências da tua prática, naturalmente você citou nominalmente Freud, você falou um pouco de linguagem, então, me corrija se eu estiver errado, mas eu identifico algo de Lacan, e você citou elementos históricos e culturais que talvez remetam a um enfoque histórico e cultural vigotes, que eu gostaria de te ouvir um pouquinho, quem que são as tuas, qual que é a tua formação, quem que são as tuas principais influências na tua prática? Bom, acima de tudo e antes de tudo Freud, o Freud sempre como autor que descobriu o método e o tratamento e a teoria, e descobriu de uma forma que ele se autocriticou o tempo todo, ele se autocorrigiu, ele se reviu, ele tinha notas de rodapé, dizendo, ah, eu não penso mais assim, até que ele morreu, né? Então, e o mundo continuou e cabe a nós lermos ele e fazermos as notas de rodapés, no meu livro, O Manifesto Antimaternalista, fica até engraçado, porque eu bato bastante no Freud, com bastante amor, porque tem toda uma parte bem misógena, bem maternalista, o maternalismo acontece na mesma época da fundação da psicanálise, né? Então tem coisas que ficaram anacrônicas e a gente continua trabalhando, né? E eu tenho uma ligação importante aí com o Lacan, com a questão da linguagem, com a leitura que o Lacan faz do Freud, que cria uma outra forma de entender o Freud, mas a partir da leitura do Freud, o Lacan sempre se diz um freudiano acima de tudo, né? Mas eu sou uma psicanalista freudiana, lacaniana, brasileira, né? Atravessada pela Lélia Gonzalez, atravessada também pelas leituras de Fanon, que não é brasileiro, mas que traz as questões da colonialidade para a gente, as questões raciais, que para a branquitude tem que ser, a gente tem que afundar a cara nisso daí e ser afetado por isso, né? Tinha Deusa Santos Souza, a gente tem muitos autores brasileiros que são incontornáveis, tem Christian Dunker, que para mim é uma figura fundamental, Mara Café, são pessoas que estão vivas aí, estão pessoas que estão... O próprio Mário Eduardo Costa Pereira, né? Tem muita gente produzindo coisas... Miriam DeBier, que se debruça sobre as questões dos imigrantes, a gente está muito bem servido na psicanálise brasileira, gente. Para dessa coisa colonizada dos... Sabe, tem a Argentina aqui do lado com uma produção maravilhosa, vamos olhar porque é nosso. É isso aí, arroz e feijão. Vera, queria um pouquinho lá para o Oriente Médio falar um pouquinho sobre a guerra, os impactos da guerra, principalmente nas crianças palestinas, né? A gente ter visto imagens aí tristes, né? De crianças brincando em cemitérios, crianças brincando em casas destruídas, crianças que perderam os pais, perderam família. A gente consegue mensurar o impacto psicológico nesses palestininhos, nessas crianças que estão vivenciando tão cedo dramas tão profundos? Então, a gente, a partir do século XVIII, junto com essa ideia de que a mãe é tudo, e com o instinto materno, né? Você começa a configurar uma nova ideia de o que é a infância. Porque então, sempre existiram as crianças, obviamente, mas a infância, como a gente fala, a infância, esse período, ela é um recorte que foi criado ali, num certo cercadinho. Olha, as crianças não vão mais na praça pública ver a bruxa ser queimada, tá? A suposta bruxa ser queimada. Elas têm que ser separadas dessa experiência. As crianças não vão mais ver a sexualidade dos adultos, os palavrões que os adultos falam. Elas vão ser separadas dessa experiência. Isso se chama infância, tá? A infância começa com a questão da escola, esse período de preparação para o mundo adulto, né? Isso é a infância, tá? A infância nunca chegou para todo mundo. Nunca chegou. A gente tem as crianças soldados, a gente tem casamento infantil, a gente tem as crianças que trabalham desde sempre, né? Então, a infância acabou se tornando um privilégio, né? De raça, um privilégio de classe. E essas crianças que são submetidas, a gente não precisa ir até a Palestina, né? A gente vai aqui na periferia. Não precisa. A gente vai aqui na periferia, as crianças aí submetidas a experiências de exploração sexual, de violência, que eu considero uma violência de Estado, na medida que tem toda uma negligência com uma parte da nossa população, que muitas vezes é considerada negligência dos pais, mas na verdade é uma negligência do Estado com a condição de vida dessas famílias, né? E aí não tem infância possível? Não tem. A Ilana Katz, que é uma autora também maravilhosa com quem a gente trabalha, ela vai falar, a gente não pode falar a infância, qual infância? A infância em Anomami, a infância do centro da cidade de São Paulo, que é democrática, versus a infância da periferia. Então, a infância não chegou para todo mundo e vai acabar antes que chegue, pelo jeito que a coisa está indo, né? Então, são experiências extremamente duras, traumáticas, que podem fazer desaparecer a crença no humano, né? E às vezes não, às vezes a pessoa passa por tudo aquilo e renova suas experiências a partir de pequenos gestos onde o humano pode aparecer. Essa semana a gente ouviu no The Daily, do New York Times, uma mãe que está com o filho ali sequestrado, não sabe se está vivo ou morto, uma mãe israelense, contando que uma pessoa que esteve com ele, com esse filho que ela não sabe o paradeiro, contou que uma pessoa muçulmana defendeu as crianças que estavam junto com o filho e foi morta pelos soldados, um muçulmano foi morto pelo Hamas para defender crianças israelitas. Isso é um gesto que nunca a gente pode esquecer, que retorna à questão da humanidade. Então, os efeitos são para sempre, mas a gente não sabe exatamente como cada um vai construir algo do humano a partir dessa experiência terrível. A gente se refez depois da Segunda Guerra, a gente tem outras experiências anteriores, a gente tem que apostar sempre na possibilidade de renovação da subjetividade. Vera, você citou o Dunker, eu tive umas duas, três conversas com ele ao longo do último ano. Eu gosto muito do Christian também, um cara muito inteligente, tem uma contribuição muito significativa. E ele estava dando conta de como é que ele sente que essa racionalidade neoliberal é uma máquina de amassar gente, que provoca muita dor psíquica e tal, muitas vezes até como uma estratégia para fazer a manutenção das suas próprias propriedades. E aí eu estava conversando com ele porque eu vejo que as redes sociais são as interfaces mais visíveis, mais imediatas desse modelo de sociabilidade. Como é que você avalia isso enquanto uma profissional da área? Você acha que a rede social está causando mais dor psíquica para o ser humano de forma geral? Sim, sim. E a gente pode, eu vou puxar, então já que vocês tiveram essas conversas maravilhosas com o Dunker, que ele é o máximo, né? Vou puxar a sardinha para um lado que eu acho que é bem explícito, que a gente já tem estudos que mostram, não sei se ele trouxe aqui já, que mostram que a entrada do smartphone teve um efeito hoje já mensurável na infância, né? Teve um efeito mensurável. Então a gente já tem ali uma variável discriminada, entre outras, dizendo que a partir da entrada do smartphone você tem as crianças o maior número de suicídio, de depressão, de automutilação, de ansiedade, de distúrbios de imagem corporal, principalmente com as meninas, isso já pela entrada da internet, porque a internet foi criada como um produto para ser vendido, não tinha menor interesse humanitário nela, e é um produto extremamente aditivo, é a droga mais potente que tem efeito sobre o cérebro humano, é justamente, são as telas, né? Então nesse sentido, a gente é aquela geração na qual cada vez menos pessoas lembram o que era antes da internet, são testemunhas da experiência antes da internet, as gerações já estão entrando com a internet como a luz elétrica para nós, a gente não consegue imaginar a vida sem a luz elétrica, e para elas, elas confiam na internet como quem confia na luz elétrica, isso aqui é bom. Então cabe a nós, que somos as testemunhas dessa passagem, batalhar muito, muito pela regulação dessas, do acesso dessas redes, como de ver aí, a meta sendo processada, porque, justamente por essa pesquisa de danos já comprovados, dos efeitos nocivos dessas, dessas redes, principalmente na infância, tá? Porque você está em formação, a nossa subjetividade foi formada antes do uso da rede, agora o bebê já tem acesso a isso, e isso transforma a subjetividade, transforma os laços sociais, a relação com o corpo, enfim, né? Então está se correndo atrás disso, mas veja, a meta vai dizer, bom, mas a gente criou o mecanismo X, Y, papapá, só os pais usarem, mas os pais vão ser monitores de um aparelho auditivo, mais ou menos como se o pai fosse assim, o policial evitando que o filho usasse cocaína, não é assim que funciona, né? Porque o neoliberalismo, ele também tem justamente a ideia de que os problemas coletivos têm que ser resolvidos no mundo privado. Deixa o pai e a mãe cuidarem disso, deixa a escola ali, vista também como privada, cuidar disso, a gente não tem nada a ver com isso. Não, o Estado tem que entrar e regular esse trem, porque isso daí é muito forte, a gente não tem como fazer frente a essas grandes corporações. Então vamos pensar, por exemplo, o uso do cigarro, né, gente? Os anos 60, as pessoas fumando, o médico fumava, te atendendo no consultório, e a indústria farmacêutica já sabia, a indústria, perdão, a indústria do tabaco já sabia perfeitamente dos testes, mostrando que é cancerígeno, mas era um lobby tão forte, tão rico, tão poderoso, que ninguém imaginava que um dia a gente ia conseguir fazer frente a eles. E fizemos, né, fizemos. O Brasil, ele é, ele tem essa notoriedade de ter conseguido ser um dos poucos países em desenvolvimento que conseguiu barrar e diminuir sensivelmente o uso do tabaco com crianças e adolescentes, com as novas gerações. Então a gente vai ter que fazer essa regulação também com as redes, mas lembrando que a rede não é cigarro, a rede tem um lado maravilhoso. A gente vai ter que separar o joio do trigo, mas a gente tem que fazer isso com urgência, porque nós estamos adoecendo e isso já se está comprovando. Aproveitar a sua carona no adoecendo e falar um pouquinho da violência nas escolas, né, César, que a gente tem visto, enfim, casos e mais casos aparecendo. A gente entende que essa política de armas, né, ela, enfim, deu acesso a muitas pessoas, a muitos pais em casa. Mas o que eu queria ver com a Vera é, a parte, essa questão, né, da liberação de armas, enfim, do acesso, né, que se tornou muito mais fácil para as nossas crianças. Queria entender psicologicamente, assim, para uma criança pegar a arma do pai e chegar a matar uma outra pessoa na escola. Ela tem que estar sofrendo muito, Vera? Ela tem que estar fora de si? Em que condições uma criança toma uma atitude dessa, tão grave e tão violenta, hein? Então, em condições extremas, mas a gente tem que lembrar da palavra criança. Ou seja, uma pessoa que ainda não viveu o suficiente para ter a dimensão do resultado dos seus atos. Quantas coisas a gente faz e se arrepende, e aí para de fazer porque já viveu o suficiente para saber que aquilo não dá certo. Então, a criança, ela ainda não tem esse arco de experiência. Muito frequentemente, quando eles fazem isso, eles atentam contra si mesmos. De qualquer jeito, eles atentam contra si mesmos porque eles vão ser presos, nenhum deles tem uma rota de fuga maravilhosa que consegue... Não, é um ato que também vai prejudicar a própria criança para sempre, né? É um crime que se volta contra a criança necessariamente. Ela tem que estar num estado descontrolado, mas a gente também tem que lembrar que é próprio da infância, principalmente da adolescência, a impulsividade, a dificuldade de antecipar os resultados e uma pobreza de planejamento também, no sentido de, será que eu consigo evitar isso, fazendo aquilo que... Não, vamos partir para o ato. A atuação é muito pregnante nessa idade. Então, muitas vezes, a criança, diante do primeiro rompimento amoroso, ela se suicida. Por quê? Porque o primeiro, ela acha que não vai ter vida depois daquilo, não tem experiência, e ela parte para o ato que talvez com 30 anos na mesma cena, de mesmo sofrimento, eu quero dizer, ela não faria. Então, é claro que a gente está falando de crianças que sofreram muito, mas também estamos falando de crianças identificadas com uma certa forma de resolver conflitos, ou seja, não resolver conflitos, eliminá-los. São crianças que, na relação familiar, na relação escolar e na relação social, foram se identificando com soluções de conflito a partir da violência. E isso a gente ensina a criança desde o zero, né? Não brigou com o vizinho, o que que fala, o que que não fala, como é que faz? Aquela coisa que a gente começou conversando aqui, como que a gente lida com o contraditório? A gente cancela? A gente mata a pessoa? A gente prende a pessoa? Como é que a gente lida com o contraditório? É isso que você aprende dentro de casa, a gente se aprende na escola, se aprende no ambiente maior. Às vezes você aprende uma coisa dentro de casa que é ruim, mas a escola traz uma outra versão. Ou essas combinações são múltiplas, né? Às vezes uma coisa salva a outra. O que a gente está vendo é uma repetição. O que se aprende em casa, às vezes a escola reproduz e com certeza a sociedade tem reproduzido, né? Então não sei se eu respondi a outra pergunta, Roberta. Sim, querida, sim. Mas é uma combinação de fatores no qual o mal-estar da criança, o sofrimento imenso da criança é respondido da pior maneira possível, mais rápida e que também não é muito diferente do que a gente vê no Oriente Médio, né? Onde as diferenças são respondidas com violências que geram outras violências, que geram outras violências e ninguém consegue sentar para falar a gente só vai se matar aqui. Não tem futuro para essa conversa sem a morte de alguém, né? Então, olha o que a gente está mostrando para as crianças. Vera, Vera, você citou o Fanon e o François Fanon é um cara que fala muito de como essa mentalidade colonizada é introjetada em quem é o sujeito dessa colonização, né? Ele utiliza isso para falar, por exemplo, como as pessoas da Martinica, os negros da Martinica que iam à França, por exemplo, voltavam com um jeito de falar, com Andara, que ele chama de afetado em virtude dessa mentalidade colonizada. Essa pergunta eu quero te ouvir como psicanalista, mas eu quero te ouvir também como pensadora, como intelectual que você é. Como é que a gente pode endereçar essa questão no nível prático enquanto sociedade? Porque esse é um ponto nevrálgico. Se a gente pensa em decolonialismo, se a gente pensa em construir uma sociedade legitimamente mais plural e menos enviesada em qualquer direção, a gente tem que em algum momento lidar com isso, seja na educação básica, seja nos aparelhos ideológicos de Estado, para usar um termo do alto certo, enfim, em algum âmbito a gente vai ter que trabalhar com essa questão de como essa mentalidade colonizada está introjetada nas nossas subjetividades. Gostaria de uma... Eu sei que não existe uma resposta categórica, porque é uma questão super densa, mas eu gostaria de uma reflexão tua acerca disso. Então, eu acho que a gente tem vários níveis, a gente tem que garantir algumas coisas no nível jurídico, não dá para ficar esperando cair a ficha, quer dizer, então é cotas, sim, é reparação histórica, sim, é educação sobre a história do Brasil revisada, educação sobre o continente africano, nas escolas, sim, tudo isso que a gente está batalhando tem que ser feito, porque não dá para esperar. Outra coisa é trabalhar muito no letramento, tem que ler, tem que estudar, tem que conhecer, não adianta pegar e transformar as pessoas negras em fontes eternas daquilo que você tem que sentar e ler, estudar e se familiarizar. Nós somos brancos, nós temos uma obrigação moral de gastar o nosso tempo estudando o que se trata, o pacto da branquitude, do que se trata ser branco no Brasil e o que se trata, o que a gente oprime só pela nossa existência, a gente acaba oprimindo o outro, quer queira, quer não. Mas tem mais uma coisa, a gente não pode achar que o letramento ele resolve tudo, porque trabalhando aí com escolas, com empresas, com várias pessoas, a gente vai vendo que tem uma ferida narcísica, que é se ver no espelho e se perceber opressor, que todo mundo se acha bonzinho, né? Ah, eu não sou boazinha, isso é tão legal, né? Mas na verdade, é duro você perceber que você é racista, que você é misógino, que você é classista e se você não quiser encarar isso daí, você não vai dar nem um passo no teu letramento, você vai ter um monte de coisa linda pra falar, mas quando você menos esperar, o diabo volta pela porta do fundo. Então, tem um desmonte aí de uma certa espelho narcísico e poder admitir, poder escutar do outro, olha, Vera, isso aí que você falou, nossa, bicho, isso é gordofóbico, isso é racista, isso é classista. E aguentar o tranco, em vez de responder imediatamente, né? Quando teve aquele problema do Will, vou botar o meu aqui, tá? Porque eu acho que falar do outro é lindo, mas acho que se a gente não se coloca. Teve aquele problema do Will Smith e do, da Jada e do Chris Lee's Rock no Oscar. No Oscar, né? Então, eu, como letra lanta feminina, feminista, vejo um homem macho alfa levantar, socar outro homem macho alfa, fiquei absolutamente indignada e fui às redes e falei, que coisa horrorosa, como é assim? Que mundo dos homens que eles resolvem tudo no soco, não conseguem arranjar. e por que a Jada fica ali, né? De, 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 passivamente, como um objeto de dama. De dama. Bom, eu falei achando que eu tava no meu direito de feminista falando dos homens. Eu esqueci totalmente do recorte racial. Porque uma mulher branca oprime homens negros. Veja, é uma questão super polêmica que eu tô trazendo, tá? De todas as formas possíveis. Ah, lugar de fala, só que eu falei, falei, bicho, para pra ouvir. Porque as mulheres negras tão falando pra você que é uma mulher branca que você pisou na bola. É isso, bicho. Então medita. Não responde de pronto. Mas qual que foi a crítica, Vera? Qual que foi a crítica que incidiu? A crítica de uma mulher branca me metendo num assunto de gente preta. Ok. Porque se tratava ali de uma questão muito mais interessante. Quer dizer, um homem negro eu nem vou continuar isso. Acho que a Roberta talvez pudesse, não me cabe dizer, mas é muito interessante. Eu tô vindo do seu lado. Eu gosto de ouvir. Eu queria te ouvir também. Mas então, no sentido, né, Roberta, de que pelo que eu entendi das mulheres negras, quando eu falo assim, Vera, as mulheres negras são muito pouco protegidas, e a gente lê isso, na Bell Hooks, enfim, são muito pouco protegidas pelos homens negros. Inclusive, tem toda uma história dos homens negros indo atrás de mulheres brancas. e a solidão da mulher negra. Então, se ele vai, levanta e bate no outro, muitas mulheres negras se sentiram vingadas nesse gesto. Pra mim, isso era impensável. Mas então, essa ferida narcísica, eu tive que engolir, falar, opa, posei, fui cancelada por um monte de gente. Mas eu não tô interessada nisso, eu tô interessada em falar o que eu aprendi com esse trem, que me deixou tão... Na hora, eu fiquei pé da vida, eu falei, como assim? Não posso falar nada. Sendo que a fala é sempre nossa, das mulheres brancas, dos homens brancos. Então, isso foi um aprendizado enorme. Depois, tive a oportunidade de me encontrar casualmente com algumas pessoas que me criticaram e pedir desculpa mesmo. Mulheres negras, eu falo, desculpa, desculpa, realmente, eu dei uma de branca. É polêmico, mas a mim cabe escutar. Escutar, porque eu tenho que aprender coisas ali. Então, não é fácil, gente, não é fácil. E se a gente ficar com muito narcisismo muito intocável, nós não vamos resolver esse trem. Vou pisar na bola N vezes ainda. Você, então, César, como homem branco aí, vai pisar muito na bola, a gente vai pisar muito na bola, mas o quanto mais a gente olhar para si, mais a gente tem chance de crescer um bocadinho, né? Mas o que eu quero dizer com isso, o letramento, ele não pode ser só estudo, ele tem que ser uma sensibilização profunda. E prática. Prática, né, Vera? E prática, por favor, né? Exatamente, prática de desconstrução de uma certa relação narcísica e a gente tem que escutar, escutar o outro. Eu acho que é, enfim, a gente quando dá opinião, seja ela qual for, a gente também tem que estar aberto para o feedback, para o retorno, né? E aí eu acho que a grande chave está o que eu faço com esse retorno, né? O que eu vou fazer com essa informação? Que é um pouco do que a Vera comentou aqui. eu, Roberta, Vera, acho que a gente não deve limitar o comentário de uma outra pessoa. Eu, assim, eu, de verdade, assim, eu adorei te ouvir sobre esse tema e gostaria de ter ouvido outras mulheres também. Porque, para mim, a questão não é o seu posicionamento sobre aquilo. Para mim, é mais importante a gente ouvir você, me ouvir, ouvir o César, ouvir, seja a pessoa qual for, seja ela quem for, e a gente entender que visões diferentes também contribuem na perspectiva do debate. Sabe? Porque, senão, a gente vai olhar sempre por um ângulo só. e eu não acho saudável, porque aí a gente mata a pluralidade, a gente mata a beleza do contraditório, e a gente mata o nosso crescimento, porque a sua não vivência pode contribuir para a minha vivência. Entende? Minha opinião. Eu concordo com o gênero e número de grau, e eu também acho, entendo, a importância de enfrentar o teu narciso, de conseguir aprender com base na tua experiência, a Bion diz muito isso, de com base, você precisa tolerar a frustração no sentido de crescer com base no uso que você faz das tuas experiências, mas eu também acho que é importante que a gente tenha um campo de diálogo aberto. Eu também concordo com você, acho que é importante que a gente não se sinta compelido a, bom, eu não vou falar, porque eu e a Robs, a gente estava conversando curiosamente, Vera, no camarim, antes da gente começar a conversa contigo, a gente conversa muito acerca de temas raciais, eu disse, tudo o que você disse, eu tinha te dito no camarim, acerca de que, enquanto homem, hétero, branco, existem uma série de questões que me cabe muito mais escutar e ouvir, e reconhecer que existem limites hoje que são complicados, mas eu também acho que esse teu ponto é extremamente válido, eu acho que você pode aprender com base naquilo que está sendo dito, você pode ter sensibilidade para reconhecer que será que eu estou sendo extremamente vaidoso aqui, será que de fato eu cometi um erro e eu posso voltar atrás, e esses não são processos excludentes, ao meu vejo, você pode fazer essas coisas ao mesmo tempo, continuar crescendo, continuar dando a tua opinião, no sentido de dizer, não, houve uma agressão física, o cara deu um tapa na cara do outro, gente, é isso que eu estou criticando, entende? E olha que oportunidade de debate você abriu, Vera, entende? Eu não posso fechar essa janela, ao meu ver. Sim, eu acho ótimo, eu acho que eu aprendi muito com as mulheres negras que vieram me dizer onde que elas acharam que não me cabia falar, e eu nem vou entrar no mérito se cabia ou não falar, eu vou entrar no mérito de que cabe o respeito de ouvir uma mulher negra falando da perspectiva dela, uma vez que sempre cabe a mulher branca a última palavra até então. Então, em respeito a elas, eu achei fundamental retomar essa questão desde a perspectiva de que, por exemplo, que eu não tinha menor, eu tinha já lido, você viu que é o letramento, Tinha lido na Bell Hooks, eu tinha lido na Angela Davis, e no entanto, eu tive que entender o que é esse lugar da relação de homens e mulheres negras na realidade ali daquela cena, né? Na leitura da cena me escapou algo. Só complementando, se você talvez não tivesse levantado, talvez você não tivesse aprendido, entende? Sim, e as pessoas foram generosas, né, Roberta? As pessoas foram generosas que se deram ao trabalho de vir me dar um oi, né? Elas foram generosas, algumas cancelaram imediatamente, mas algumas foram generosas, tiveram paciência de me dar um toque, eu acho isso maravilhoso, agradeço muito. Muito bom. Vera, queria te fazer uma pergunta sobre a pandemia, né? Que a gente, enfim, a pandemia passou, a quarentena passou, mas os reflexos estão aí, né? Eu queria saber de você, temos reflexos positivos dessa história toda? Negativas a gente conhece bastante, mas a gente aprendeu algumas coisas importantes também, não? Então, é uma pergunta muito interessante, Roberta, eu acho que, se eu posso dizer alguma coisa positiva, é uma coisa bem psicanalítica, né? Tem uma coisa que é positiva na psicanálise, que é quando a pessoa chega e fala, nossa, era isso? Olha o que eu fiz, olha, né, eu estou aqui reclamando que eu me divorciei, agora eu me dei conta da minha parte nessa história, né? É o momento da conscientização que o Lacan vai chamar que é o instante de ver. É sempre doloroso, porque é o momento que você vai ver aquilo que você fez tudo para não ver. Quando cai aquela fichona, assim, você fala, não, e esse é o momento traumático, porque você ainda está sob o impacto de um reconhecimento de alguma coisa dura e vai ter que ter toda a elaboração de compreender. Eu entendo que um saldo positivo da pandemia, que é bem paradoxal, foi o instante de ver, né? Eu percebo que muita gente se conscientizou das condições, nas quais vivem a maior parte da nossa população na pandemia, porque se disse o seguinte, estamos todos sendo atacados pelo vírus, igualmente, somos todos irmãos, né? Não, estamos todos sendo atacados pelo vírus, mas de formas muito distintas, né? E isso foi martelado e quem não ouviu, pelo amor de Deus, perdeu a sua grande chance na vida, vão ter outras, mas nessa era fundamental. Então, teve um instante de ver, as condições das crianças que podiam usar a internet para manter a escola, as crianças que não tinham internet em casa, das crianças que dependiam da merenda escolar para ter o que comer e daquelas que não dependiam de forma nenhuma, das pessoas que tinham toda uma rede que continuou funcionando, de servidores domésticos, mesmo durante a pandemia e essas pessoas morrendo porque continuaram trabalhando durante a pandemia. Então, se teve, então veja que interessante, porque esse positivo, ele não é fácil, não é light, não é lovely, ele é absolutamente o instante de ver da psicanálise no qual você se depara com o pior para tentar, e aí tem alguma chance de fazer alguma coisa. Bom, fizemos alguma coisa, tiramos uma pessoa execrável do governo, foi um efeito ultra positivo, provavelmente a gente teria o mesmo governo que a gente tinha durante a pandemia se a pandemia não tivesse escancarado do que se tratava esse governo e do que se trata, porque está sempre ali no calcanhar da gente, quer dizer, um governo de exclusão, um governo para poucos, para quase ninguém, só para eles mesmos, porque se passou em Manaus, então eu acho que a pandemia trouxe essa possibilidade de conscientização e cada um fez alguma coisa com isso, mas muita gente acendeu uma luzinha. Eu sempre digo que a pandemia acelerou alguns processos, assim, e eu fico muito feliz de alguns processos terem sido acelerados. E ela escancarou também privilégios, desigualdades, e ela cutucou a gente num momento em que a gente não tinha distração nenhuma, sabe? Então foi muito cirúrgico e foi muito didático. Sabe aquela aula que você não consegue sentar no fundão? A pandemia foi a aula que você sentou na primeira fileira, porque você não tinha chance, não tinha nem recreio para ir, sabe? E fez a gente refletir, fez a gente pensar, porque todas as outras coisas, o que diverte a gente, o que tira a nossa atenção, tudo isso foi realmente extraído. Então você teve que focar, de fato, naquilo que se mostrava. Então eu sempre penso que muitos casamentos acabaram, enfim, eu posso levantar algumas questões, mas de verdade, acho que foi importante. Politicamente falando, a gente, de fato, viu ali o presidente agindo de maneira lamentável, enfim, desumana. Talvez demorássemos mais para perceber. alguns, né? Que ainda não tinham percebido. Enfim. Vera, muito obrigada pelo nosso papo. Foi uma delícia trocar com você e compartilhar com você. É isso aí. Gente, maravilhoso estar aqui com vocês, com essas perguntas que me fizeram pensar, me fizeram trabalhar. Gostei muito, viu? Parabéns. Oba! Volte mais, volte mais. Adoramos também o papo contigo. Obrigadão pela tua presença, pela inteligência, pela coragem de expor um ponto que foi pessoal para ti e você foi capaz de compartilhar isso com a gente. A gente te agradece profundamente por tudo que você compartilhou e por tudo que a gente aprendeu contigo hoje aqui, viu? Obrigada, gente. Um beijo, sucesso. Um beijo. Um beijo, bom fim de semana. Tchau, tchau. É isso, né? Sinapse CL cumprindo o seu papel. É, sim. Muito gostoso. E hoje a gente conseguiu abordar vários temas, aproveitar essa reflexão e esse conhecimento dela sobre psicologia, psicanálise, até para a gente entender melhor, César, porque em momentos turbulentos, em momentos confusos, é isso, né? A gente precisa, né? Assim, eu falo que eu perco quase todos os compromissos da semana, eu só não perco a minha terapia. Análise, é isso aí. Nem pensar. Boa. Gente, segunda-feira a programação do ICL começa às sete da manhã com o Sinapse e o seu... Sinapse não, com o Desperta do Leandro Demore das sete às oito da manhã e logo depois tem ICL Notícias, primeiríssima edição das oito às dez e meia da manhã e à noite às sete e meia estamos aqui sempre trazendo convidados e temas especiais para a gente conversar, para a gente concordar e para a gente discordar também. É isso aí. Bom final de semana para você. Valeu. Você também, Roda. Beijo. Beijo, gente. Fiquem bem. Na alma e no coração. Tchau, tchau. Até segunda. Vocês sabiam que o maior movimento social do mundo com mais de dois milhões de pessoas é do Brasil? Pois é. Mesmo sabendo que a gente vai incomodar muita gente, a gente resolveu revelar a verdade sobre o MST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Você quer conhecer a verdade sobre o MST? No dia 12 de novembro, um domingo, às oito horas da noite, no horário de Brasília, a gente vai apresentar para vocês trechos do documentário de Quanta Terra Precisa o Homem e também fazer um debate incrível sobre essa, que é uma das questões mais importantes para o Brasil, a questão da terra. Junto conosco vai estar ninguém mais, ninguém menos do que João Pedro Stedley, um dos principais líderes do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Estarão conosco também várias outras pessoas que têm na sua vida a luta da terra como um dos principais motores. Para você não perder esse encontro histórico e assistir trechos inéditos do filme De Quanto a Terra Precisa o Homem, é só você se inscrever gratuitamente no link aqui em cima ou aqui embaixo. Não perde essa chance. Todo mundo vai celebrar a estreia do ICL no mundo dos documentários e filmes e, mais uma vez, aprender muito com a nossa plataforma.